Metamorfose, ambulante, alívio, ambulante No melhor estilo Raul Seixas Atravessando o rio sem terem passagem Sozinho, cheio de fome, vendo sabotagem Os bruxa detestam, chamam não presta Eu quero ver melhor e quero novidade A sereia mais doida do mar Senta, anda na pedra Expulsa de casa porque não cumpri a regra E o Aruati fala Que o amor vendado não se nega Era melô do camelo em Copacabana Que namorava uma bandida de Ipanema Não tinha grana pra comprar roupa bacana Te disse meu amor, te trouxe esse poema Eu te trouxe flores, eu te trouxe pra mim Eu te trouxe escola